Bom dia pessoal, motoboy é essencial na área mais uma vez E pra quem não me conhece, meu nome é Índio Carlos, trabalho por aplicativo aqui na cidade de uma pessoa E hoje vamos começar trabalhando pela Uber Flash porque o iFood só tá bom pra mim final de semana Então vamos fazer uma grana, o negócio tem que fazer dinheiro, tem que trabalhar pra pagar as contas Tô usando de estratégia, vou utilizar outros aplicativos em alguns dias da semana Deixa eu ver aqui, a coleta é por aqui ó Opa, tudo bom? Saber que é um negócio pequenininho, que eu tô com um capacete aqui dentro, olha pra ir Nada Deixa eu botar aqui, dei nem saída, iniciar a entrega, vixe, quase E é mais dinheiro, vamos pagar lá Vamos embora, eu tô aqui no bairro Bairro Hernani Sátiro Apareceu aqui, mas eu acho que não é não Eu sei aí que é aqui de uma pessoa, é Hernani Sátiro ou não é? Desse lado aqui perto da BR Ali na frente tá as três lagoas Né? E eu tô a duas corridinhas pra completar a missão da Uber E ganhar oito reais, depois mais duas ganha quatro reais, depois mais duas ganha... não, ganha seis e depois ganha quatro reais, um negócio assim Mas bom, dá pra fazer Uber com essas missões desse jeito E escolhendo dinâmica Certo? Porque tem dinâmica mentirosa aí que somando com ela não dá nem um real pro KM A Uber é safada demais, muito sacana Vou pegar aqui, ó Do lado direito Vai carrinho Agora é minha... Vai carrinho Agora é minha vez Oxe, tá apressado, fi? Tô nem preocupado Ele vinha de um lado bem afastado E... Ele quer entrar Olha, tá brabo, ó Devagar, meu fi Oi Uhul Dale Agora passa, isso Não tem carro na tua frente, tu tá sozinho no mundo Ah, rapaz É muito motorista imbecil, viu Olha aí, ó Passa aí agora Não passa Uhul Passei dele, ó Corredor Vamos embora E o otário ficou ali Dá uma pressa dele É um otário mesmo, viu Trânsito é coisa de paciência, meu amigo E... E também saber Ceder pros outros Ser tolerante Ah, ele lá atrás Travado Atrás dos carros Acho que é fogo Vamos embora 7.6 km 11 horas e 33 minutos Primeira entrega do dia Vamos lá Estamos chegando aqui É o bairro de Mangabeira Vamos passar esse girador E a entrega Vai ser um pouco mais à frente Entrega a dinheiro Certo? Pagar aqui direto Ó O cliente pagará A dinheiro O aplicativo aqui Já começa a avisar Nessa lojinha aí, ó Tomara que tenha trocado Não é que tá com caramba não Por aqui Depois do hospital de Trauminha Vai lá na frente Trauminha tá ali, ó A gente segue aqui direto Caramba Que aplicativo sacana Botando localização errada Caramba Mais lá na frente Olha só a distância A diferença de localização Tu é doido, homem É aqui, ó Rapaz, a diferença é danada Olha a distância Era Construção 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 Não sei de que Deu R$3,60 Tu tem trocado? No Pix? Ah, melhor ainda Valeu Arredondou pra R$14,00 Valeu Obrigado aí Nada Agora os carros aqui Passam devagar Porque do outro lado Não vem nenhum carro Olha devagareza Isso Mete no buraco Tem dinheiro pra pagar Com certeza Bota Rapaz Nem pra desviar Um buraco Entrar aqui, ó Direita E o carro Para ali do nada Não sinalizou Não fez caramba nenhum Do nada Parou ali Claro O cara tem que ter paciência Nesse trânsito Não é brincadeira não Agora aqui, ó Eu sinalizando Vou entrar A esquerda E deu tempo Tranquilo E a cliente Tá aperreada Já chegou Já chegou Tá parecendo um burrinho Do Shrek Já chegou Já chegou Tá vindo Já chegou Tinha um chato direto Ave Maria E aí Não é impaciente Não, viu Se fosse uma taxa grande Gogeta Nunca ia dar, gente Né Ligui em pé, né Bota aqui do lado Desse capacete Que não tem nem como Ele virar Olha aí Eita Tá mandando eu ir Pelo Cabo Branco É isso mesmo Lá na frente Vamos embora 7.7km Vai pagar Um pouco mais de 11 reais Não De 11 reais não De 8 reais Pra deixar ali no bairro do Brizamar Vamos lá, pessoal Estamos chegando Estamos aqui na avenida Epitáce Pessoas Epitáce Pessoa Pessoas E vamos entrar A direita Aqui na frente Ao lado da delegacia De polícia Certo Agora estamos a 400 metros Bem pertinho Da entrega Eu tô com um capacete aqui Pra fazer 99 motos Então talvez tenha vídeo no canal Vou produzir Esse vídeo E mais outro No mesmo dia Vamos entrar aqui A direita Ali tem uma seta Tem dois semáforos Às vezes o carro não sabe E fica parado Ó Aqui o cara pode Pode entrar Não parece que é nessa Mike Wright Turn Será que é aqui? Ó A Honda Carol, né? Obrigada Nada Valeu igualmente Pronto, pessoal Completei a corrida Deu R$8,16 Pouco dinheiro demais Me desloquei bastante Mas é assim mesmo Fiz só pra completar Aqui a missão Ó Duas viagens Foi pra R$26,67 E agora Se eu completar Mais duas missões Ganha R$4,00 Puxa Micharia Ah, o Benfilei A danada Isso é uma vergonha Uma empresa riquíssima Multinacional Pagando uma micharia Dessa, né? Mas fazer o quê? A gente depende Tem muita gente Que não tem outro aplicativo Não tem outra Opção de Renda Depende em geral Vamos lá, pessoal Peguei uma corrida Do iFood aqui, né? Tô pretendendo Fazer Uma Durante o dia Que eu tô fazendo Entregas pela Uberflash Só pra A conta não morrer de vez Então, ó 1.7 km Vai custar Parece que é R$6,00 De alguma coisa Bem pertinho Vamos lá fazer, né? Vamos entrar ali Na Princesa Isabel São 1 hora e 42 minutos Parei ali pra almoçar Tô iniciando agora As entregas Ah, meu Deus O cara passa ali De um lado pro outro Sem sinalizar É osso, né? Vamos lá Nós estamos chegando Entrega Nesse prédio aí Eu acho Na esquerda Então a gente Vai devagarzinho Por aqui, ó Será que é nesse empresarial? O carro ali atravessando De um lado pro outro Sem sinalizar Sem porra nenhuma O tempo de matar o cara Se o cara não tá atento Opa, meu Deus Opa, meu Deus Boa tarde A gente me entrega por sempre Prontinho, galera Pedido do e-food entrega Seis reais e vinte e cinco centavos Pessoal, já tocou um aqui, ó Um ponto do de deslocamento Vai deixar lá no Bessa Por onze reais Bora fazer, né? Taxa boa O ruim são os deslocamentos Que a Uber não paga Mas Dá pra fazer uma grana, viu? Essas missões ajudam bastante Cancela ele não, viu, cliente? Tomara que não seja também a dinheiro Esse cliente fica levando o troco do cara todinho Ó, esse bairro é o bairro Torre E a gente está Cem metros Da coleta Só entrar aqui à esquerda Entrar aqui, ó Dois oito e o meia Tá ali, ó Tá bom, tá Estou entregando aqui Eu botei um doleiro dentro da roxinha Deixa eu abrir aqui Obrigada, moça De nada Vamos lá, vamos entregar um sapato, né? Lá no Bessa Opa, tocou uma boa voltando, viu? O Brizamar Chega Bom demais, bom demais, Júnior O B-Flash Já não vou sair daqui sem corrida, viu? Que bom é isso Entrega é por aqui, ó Diego deu 14,64 15 Boa, rapaz, coisa boa, obrigado Nada Obrigado aí pela gorjeta Um centavo Vamos lá, pessoal Coleta 1.2 Vamos fazer essa coleta e descer ali pro Brizamar Então, a vantagem desse aplicativo é essa Não é que você vai ganhar rios de dinheiro Não É que você quase nunca fica sem entrega A não ser que você tenha um score baixo, né? Porque essa UBA é safadinha Se você tiver uma taxa de aceitação lá embaixo Muito cancelamento Ela também para de tocar pra você Aí você fica sem entender, né? Mas que tem demanda, tem Entrega de objeto Tudo que você imaginar É... Você pega como entrega Já peguei Hélice de ventilador Sapato Sapato Chave Chave De construção Aquelas bem grandonas Pesadas Porra, rapaz Estacionar ali Estaciona ou não estaciona Mas deixa o caba doido Agora a gente vai pegar A esquerda Estamos a 600 metros já Aqui a placa de palha está pra mim A vez é a do carro ali, ó Que senhor Mas ele está devagar demais, viu? Acho que ele ficou na dúvida Se ele ia entrar ou não A gente agora vai passar direto, ó Tem que ter cuidado Que vem carro aqui Às vezes o cara não vê A placa para e quer passar, né? Aí acontece acidente E muito motorista desatento Ó, mais uma placa de palha ali, ó Está bem ali ela, está vendo? Ó Está bem que o cara parou De moto Pronto, agora a gente Lá na frente Entrou à direita Eita, buraco Outro buraco No terreno baldio? Não acredito Foi naquela casa ali Terreno baldio? Deve ser aqui, ó Eita pessoal, estamos chegando Vamos dar uma saída aqui da BR, ó Vai pegar aqui do lado direito E vai chover, ó Como é que está o clima Caramba Eu estou com capa aqui Que boquinha não Saindo daqui, ó Vai pegar o girador aqui Passa direto Bonito É no hospital de trauma? Caramba Não dá dia não, viu? Vou pegar direto A placa de palha está para lá Mas o cabo passa assim mesmo Uma pressa Às vezes a pressa leva o cabo para debaixo do caixão Para dentro do caixão, né? Embaixo da terra Aqui, ó Deixa esse carro passar Não tem pressa também Não, não entra aqui não Entra desse lado Vamos entregar por aqui, ó Hospital de trauma Gilmara Poxa, eu não entendi como ela deu a referência É o antigo corpo de bombeiro Por que não dizer hospital de trauma? Não, é porque o hospital de trauma É você que está na frente, entendeu? Ah, entendi Tudo certo Vamos lá, pessoal Estamos aqui na região do Portal do Sol Para mais uma entrega Essa entrega vai custar Um pouco mais de 11 reais Entrega da Uber Flash Rapaz É melhor o cara trabalhar pela Uber Flash Do que pelo iFood, viu? Que as demandas estão caindo A presença de OL e Subpraça Está afetando as nuvens Aqui o cara faz tranquilo Um dinheiro Vou pegar aqui direto, ó Não acredito não Que a entrega vai ser no condomínio fechado Não acredito não 600 lotes Só não gostei disso, né? Boa tarde Minha casa fica no Bougaville Casa de frente Ah, meu Deus Tu é doido? Onde é que o cabra entra aqui? Boa tarde, mano É a entrega para o lotes É Rapaz, eu sei não Fizeram pelo aplicativo aí Chamado Uber Flash Não, não Enio Moradora disse que É habilitado? Sou sim, senhor Pode ser a porta aqui, rapaz É habilitado? Sou sim, senhor A Uber só aceita habilitado Um lugar chato Para fazer entrega, pessoal Só para entrar Oi Entrando do meu lado, filho Só para entrar Você para ali Aí diz onde o morador mora Aí Pergunta se o cara é habilitado Pede para mostrar a habilitação O cabra tem que mostrar Pede RG Aí Quando eu ia saindo O cabra ainda fez O limite é 30km Tá, cara, danado Tá doido Eu não gosto de fazer entrega aí, não É muita Pede muita coisa É muito chato Fazer entrega nesse lugar Fui que é o jeito Ó Cinco viagens Tem uns 60 reais e 69 centavos Mais uma viagem Eu ganho a taxa da viagem Mais O adicional da missão Aí quando ele perguntou Se eu era habilitado Eu digo A Uber só Aceita habilitado Meu amigo Ó, cara Tem que mostrar ainda Antigamente Pedia o documento Eles pegavam e levavam lá pra dentro Dizia que tinha que tirar uma xerax Pelo menos Nisso melhorou, né Aí eu ia saindo agora Pela entrada Que é o nome Saída Parece que não era nem Pra sair por ali Eu tinha que sair por outro canto Volte Ô lugar cheio De frescura Eu já peguei a entrega com você Acho que foi outro dia Foi de noite Foi a noite Foi Geralmente você não pede, né Sim Tá tudo certinho os dados Tá, coloque aí Viu, Mário, o nome dela Qualquer coisa Você fala comigo Tá certo Tá certo Tá Nada Vamos lá, pessoal Pedido coletado Ó, 8 km Tá melhor que o iFood Viu Pelo menos Você fica garantido Um dinheirinho, né Um dinheirinho extra Você é doido Eu só vou fazer Uber Flash agora Uber Moto não, pessoal Por quê? Eu acho que paga muito pouco Você podendo tá carregando Objeto, né Você vai carregar a pessoa pelo mesmo valor Tu é doido, hein Você é futuro demais Toma só Uber Flash Se quiser pagar uma fortuna Aí eu levo gente Eu levo pessoa Pagar caro Agora Pagando taxa de De levar objeto Você é doido Pronto, galera Ganhei 8 reais e 17 Mais a missão Agora encerrou as missões E Em 6 Em 6 viagens Tenho 74 reais E 86 centavos Mais 6 reais do iFood 80 reais Certo? Meta mínima alcançada Minha meta é 100 por dia Então o Uber Flash É a salvação, viu A iFood só vai fazer Final de semana Ó Não para de tocar não, viu E agora A Uber Flash atualizou Ela tá mostrando A quantidade de pedidos Quando toca Ó Flash Moto Aí tem um numerozinho 1 Eu acho que é a quantidade De pedidos Que tem nessa corrida Caramba Acaba dormiu Ó Sinal verde Ele não passa Dormiu Dormindo Tava tocando uma música Ou era uma música Ou era uma aparelha celular, né É isso aí, galera Gostou do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Isso é muito importante Comenta Porque aí eu vejo Que vocês estão gostando Do conteúdo E me estimula A produzir cada vez mais Cada vez mais Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau